Como anunciou após Bolsonaro ser indiciado pelo caso das joias, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes quebra o sigilo do relatório final da investigação e novos detalhes sobre o esquema são revelados. Sem meias palavras, os agentes afirmam que o ex-presidente vendeu os presentes oficiais do governo para enriquecimento próprio, sacou o valor em dinheiro vivo e usou parte para custear uma viagem aos Estados Unidos. Veja neste vídeo todos os detalhes do esquema que agora vem à tona por meio do relatório da PF. Entre eles, uso de avião da FAB para o deslocamento das joias, o faturamento ilícito e milionário do ex-presidente e mais você confere aqui no resumo preparado pela Mídia Ninja. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório que indiciou ex-presidente Jair Bolsonaro e outras dez pessoas pelo comércio ilegal das joias sauditas. Na decisão, publicada nesta segunda-feira, o magistrado concede aos advogados de defesa o acesso do documento produzido pela PF na conclusão das investigações. Além disso, Moraes deu um prazo de 15 dias para a PGR se manifestar sobre o relatório conclusivo sobre a investigação da PF. Agora, o procurador-geral Paulo Gonê pode arquivar o caso, pedir o aprofundamento das apurações ou apresentar uma denúncia contra o ex-presidente e os demais indiciados. Os crimes atribuídos pela PF aos acusados foram os de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somados, as penas podem chegar a no máximo 25 anos de prisão. Os investigadores da PF afirmaram que no relatório final que foi enviado ao STF sobre o caso das joias, que o dinheiro da venda ilegal dos itens foi convertido ao patrimônio pessoal do ex-presidente Bolsonaro e serviu para bancar as suas despesas durante viagem para os Estados Unidos em 2023. Segundo apontou o relatório, Bolsonaro sacou em dinheiro vivo o valor do comércio ilegal dos presentes oficiais da União. Os agentes precisaram com exatidão o montante que foi destinado ao patrimônio do ex-presidente, mas suspeitam de que foram desviadas joias do acervo da União, com valor de cerca de 4 milhões e meio de dólares. A PF também relata que o general Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, repassou 25 mil reais ao ex-presidente, valor oriundo das joias. Os investigadores também afirmam que o ex-presidente utilizou o avião presidencial para enviar as joias do acervo presidencial para os Estados Unidos, sob a alegação de tratar-se de uma viagem oficial do Executivo. Segundo consta no relatório da PF, Bolsonaro e Cid utilizaram a aeronave com o objetivo de ocultar os atos ilícitos, nomeadamente a venda dos itens em lojas de leilão dos Estados Unidos. Os recursos da venda dos relógios Rolex e Patek Philippe, somando 68 mil dólares, foram depositados em junho de 2022, em uma conta em Miami, no nome do general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, sugeriu usar um relógio de Lula para desviar a atenção do Tribunal de Contas da União e proteger Bolsonaro no caso das joias. Segundo o relatório da PF, Cid propôs criar uma narrativa que envolvesse o ex-presidente Lula, alegando que ele também teria recebido presentes valiosos sem declarar. Em meio aos desdobramentos revelados no documento, emergem as alegações da defesa do ex-presidente alegando que Bolsonaro agiu dentro da lei, pois os itens recebidos foram presentes pessoais. Contudo, a PF discorda, sob a justificativa de que, se Bolsonaro recebeu os presentes na qualidade de presidente, os itens compõem os bens do acervo da União, não do acervo pessoal de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro acessou um cofre que mantinha com seu irmão Carlos Bolsonaro em uma agência bancária do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, um dia antes de comprar dois imóveis com cerca de R$ 630 mil em dinheiro vivo. A descoberta foi feita através de cruzamento de informações das investigações sobre peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa nos gabinetes de ambos. Documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro e obtidos pela coluna da jornalista Juliana Dal Piva revelaram que Flávio foi titular do cofre, onde guardava itens pessoais, negando qualquer relação entre suas visitas ao cofre e os pagamentos em dinheiro vivo. O chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, Jorge Fernandes, declarou ao Ministério Público do Rio que toda a família Bolsonaro costumava sacar integralmente seus salários em dinheiro vivo. A informação foi divulgada exclusivamente na coluna da jornalista Juliana Dal Piva. do site ICL Notícias. Segundo Fernandes, Carlos Bolsonaro, assim como os demais, seguia essa prática. Ele mencionou que não tinha responsabilidade sobre o controle de ponto dos funcionários e que o gerenciamento ocorria no gabinete. O assessor também negou realizar pagamentos de boletos em nome de Carlos, afirmando não ter feito transações financeiras para além de sua própria família. Por fim, fique com o corte da resposta do deputado federal Emanuel Pinheiro aos ataques da turma de Bolsonaro contra o ministro Paulo Pimenta. Pimenta foi alvo de ataques baixos após ter faltado em sessão na última quarta-feira na Câmara. Os deputados também acusam o presidente Lula por falas contra o ex-presidente Bolsonaro, no que Pinheiro derruba totalmente a hipocrisia dos parlamentares. Eu vim aqui nesta comissão hoje exatamente para falar com esse senhor que faltou. Faltou. Deve ter encontrado uma montanha na frente dele e ele não pôde ultrapassar essa montanha e por isso que não veio. Que desrespeito pelo Brasil, não só por nós, presidente, que o Brasil está nos assistindo. O Brasil quer ação nessa comissão e essa comissão é uma comissão importante para o povo do campo, para os agricultores, para o agronegócio. Muitos estão nos assistindo aqui e vários estão com certeza esperando esse senhor irresponsável. Filho desse mentiroso embriagado ex-presidiário. Excelente, pelos acordos que são realizados nessa comissão, eu não tenho como reclamar da sua contundência e da sua coerência no que compete a tratativa dessa comissão nos poucos dias em que o senhor está à frente que tem feito um diálogo com o governo, ainda que seja um parlamentar de oposição, que tem gerado benefícios à relação democrática desta casa. Preciso lhe parabenizar em relação a isso. Mas eu preciso também, respeitando a sua presidência, repudiar alguns dos termos que foram colocados aqui, lamentando, obviamente, o senhor está totalmente no direito em relação à não vinda do ministro. Ele alegou essas questões particulares que poderiam ter sido avisadas de acontecer, eles poderiam. Não é rotineiro dessa comissão isso acontecer, tanto é que o ministro Favro esteve aqui recentemente, o ministro Paulo Teixeira esteve aqui recentemente, o Neri esteve aqui recentemente, ainda que após deixar o cargo, mas eu não posso deixar de repudiar alguma das palavras aqui que não contribuem em nada com o debate. Reafirmo, respeitando a vossa presidência, a boa relação que temos e a contundência com os acordos que o senhor tem sempre cumprido, mas alguns termos não colaboram com o debate. Aqui alguns parlamentares que já nem estão aqui mais chegaram a usar o termo embriagado, outros utilizaram o termo verme, outro termo merda, e que eu peço que sejam retirados das notas taquigráficas, porque não contribuem em nada, não somam em nada com a formação de políticas públicas e o debate brasileiro. O deputado Maneuzinho, como líder do governo, até me permite estar sentado aqui, isso não estou usando do cargo para poder responder. Mas, diante da manifestação pública do presidente da república, que chamou a oposição de titica de galinha, ele perde completamente qualquer chance de ter de nossa parte, estou falando como oposição, não estou usando do cargo do presidente não, poderia estar sentado ali sem nenhuma, não estou usando aqui do cargo não. Mas o presidente da república, há muito tempo, ele vem ofendendo de forma grosseira, sorrateira, maldosa, estando no meio dos seus, para ofender a oposição, não está debatendo com a oposição. Três minutinhos, é que eu ouvi atentamente a vossa excelência, e não vou polemizar, só queria fazer alguns esclarecimentos, em relação a alguns termos talvez inadequados que possam ser utilizados, e que eu lamento que isso venha ocorrendo, mas é preciso lembrar, e vou encerrar minha participação após essas falas. O presidente, o ex-presidente Bolsonaro, em muitos momentos, chegou a dizer publicamente, insinuando ter uma arma na mão, a vão fuzilar a petralhada. O ex-presidente Bolsonaro, chegou em inúmeros momentos, a manifestar-se em relação a quilombolas, utilizando o termo arroba. O ex-presidente Bolsonaro, em algumas situações, isso tem áudio, pode ser comprovado, dizia que torcia pelo infarto da presidente Dilma Rousseff. Então, são situações que passam demais do ponto, que não podem ser toleradas. Eu concordo quando vossa excelência também manifesta os erros que eventualmente possamos cometer, e que têm que ser coibidos. Acho que a gente acabou extrapolando um pouco as nossas colocações, saindo um pouco do tema. O ex-presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, E aí Obrigado.